Ô, Tutu, aqui ó, não queria mostrar não, mas o resumo disso tudo que você tá falando aí, tá aí nesses números do Departamento de Matemática da UFMG, né? Pois é, Bel. A situação é muito difícil. A situação do América é muito complicada. Assim, me lembra o ano, acho que foi 2018, se eu não me engano, que a gente tava numa situação semelhante. A situação do América é complicadíssima. Por quê? Como eu te disse, Bel, a culpa nem é dos jogadores. Não adianta, os jogadores não têm o nível de Série A. Não no América. Pode ser que eles saiam, vão para outros times e rendam. No América, os jogadores não são do nível de Série A. Os resultados mostram isso. Os números mostram isso. Não adianta. O América fez tudo errado. Não adianta você fazer algo errado e querer que dá certo. Não adianta você trazer um Nino Paraíba que foi seis vezes rebaixado e achar que vai resolver o problema do seu lateral. É muito simples. Salun, você já acertou demais, mas esse ano você e sua equipe fizeram tudo errado. Eu queria saber onde que tá a análise de desempenho do América. Onde que tá uma análise de desempenho que autoriza a contratação de Marcinho, Nino Paraíba, Burgos, que foi rebaixado da segunda pra terceira da Espanha, Mikael, que tá acima do peso, Dada Belmonte, Matheus Gonçalves. É só erro, gente. Como que isso vai dar certo? É impossível. Você tá fazendo tudo errado. Aí você chega um time, por exemplo, o Cruzeiro fez contratações boas, pontuais, que tão rendendo. Fez o certo, tá dando certo. Quem faz o errado, o resultado é esse aqui. Vai dar errado. Oi, gente. O Arthur falando de queda aí, de risco de queda, daqui a pouco o Leopoldo Siqueira vem falar do oposto aqui. Mas agora o Pinho... Tadinho, gente. Fica assim, não. Agora, de cabeça pra baixo. Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui, ó. Fala uma coisa pra vocês aqui, ó. Vocês acham que eu tenho dó? Quem tem dó é piano. Eu quero é mais crise lá. Eu quero é complicado mesmo. Você vem enfrentar o Cruzeiro mal. Eu quero é isso. E tem mais um presentinho pra ele aqui, Bebel? Nossa, você aí lascou. Ele saiu da produtora, mas você ainda achou que tava fazendo alguma coisa produtiva. Achei que tava vendo e mexendo. Aqui, ó. Dona Segundona já tá chegando. Nossa, Arthur. Você já tá com ela? Ela tá com saudade. Ela tá com saudade. Tá com saudade. Eu não tenho nem um WhatsApp dela. Tá bloqueado. Eu te passo. Mas eu tô achando que vai ser aquela menina que tá bloqueada e manda SMS. Daqui a pouquinho... Tá bloqueada no Zap e manda SMS pra desbloquear. Faz o pix com a mensagem, tá ligado? Pra você que você lê a mensagem. Daqui a pouquinho, Arthur, o Leopoldo vem te ensinar um método de conseguir encarar a Segundona, se for necessário.